Aê, 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 o que é duro, hein? Só mandei lá atualizado, na frente de todo mundo É o que gira, o mundo, escravo! Lá do outro lado que você mete essa manha Lá do outro lado que você mete essa manha O uísque é o caralho, vai tomar leite em piranha O uísque é o caralho, vai tomar leite em piranha Vai tomar leite em piranha Vai tomar... Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar leite em piranha Vai tomar leite em piranha Vai tomar, vai tomar leite em piranha Lá do outro lado que você mete essa manha Lá do outro lado que você mete essa manha Porque não pode ver revolver que fica todo excitado Se tá de plantão na boca, elas ficam apaixonadas Nós é mais que cinderela, é faixa rosada quebrada Então, sarra no cano da bloc, o piranha surtada Sarra no cano da bloc, o piranha surtada Quica no cano da bloc, o piranha surtada Novinha, tu é gostosa e pega essa visão Bota a mão no joelhinho, vem rebolando o pacotão Vai jogando assim, joga xerê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carrê-carr Toma, 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 toma leita em piranha Lá do outro lado que você mete essa manha Lá do outro lado que você mete essa manha Esse é o DJ João da Inestam, porra Quando o assunto é buceta ele já tá mais que preparado, porra Valeu Jay Faísca, vive, leve e solto, porra Camisinha no bolso como sempre